Fala pessoal, beleza? Estamos trabalhando aqui nesse PC também. Esse PC aqui, aconteceu algo estranho, né? Estranho não, né? A gente até esperava isso porque é um PC, como você pode ver aí, ó. É um PC bem antigo, né? O cliente trouxe pra fazer a formatação, o cliente falou pra ver se dava pra formatar, se valia a pena, né? Por se tratar de um PC antigo. A gente foi formatar, tava formatando tudo bonitinho, colocou o Windows 7. Já tava atualizando o Windows 7, quase que finalizando a formatação. Depois era só instalar os programinhas, fazer uma limpeza aqui pra ele, porque tá bem sujinho também. Aí pessoal, do nada, o computador não dá mais imagem. Do nada. Aí agora a gente tá investigando por que ele parou de dar imagem. Tamo aqui fazendo a troca da pasta térmica pra testar o aquecimento, né? O superaquecimento, tamo desconfiando um pouquinho disso. As memórias também a gente já testou. Agora a gente tá investigando o porquê desse cara, do nada, ter parado de dar imagem. Ele tava formatando aqui, tranquilo, de boa, e parou de dar imagem. Mas, como eu falei no início do vídeo, né? É um PC antigo, né? Um PC antigo e o PC antigo é PC bomba. Do nada ele dá problema mesmo. E até o cliente mesmo falou se compensava ou não mexer nesse computador. Mas vamos descobrir aqui, né? Vamos descobrir aqui. Vamos ver se vai ser uma coisa que a gente resolve rápido. Ou se vai precisar trocar alguma peça, passar um orçamento pro cliente. E se tiver que passar a troca de peça, eu não sei se o cliente vai fazer também. Então, não tamo criando muita expectativa nele. Aqui ó o cooler, meu pai tá colocando aí. Ele vai limpar, tá, pessoal? A gente já tá colocando a pasta térmica pra testar. Colocou aí pra fazer um teste. Depois, no final, a gente faz uma limpeza ali. Tudo bonitinho. Beleza? Tamo trabalhando aí, pessoal, no PC. Vamos ver o que vai dar nesse computador aí. Bom, ficando por aqui, pessoal. Vídeo Rapidex aí. Só pra mostrar um pouquinho aí do nosso trabalho. Se inscreva no canal. Deixe o seu like. Deixe o seu comentário. Um forte abraço. Falou!